Jamba, Cacumbi, Querema, Turi, Aue, Jamba, Cacumbi, Querema, Mápia, Turi, Turi, Aue, Mápia, Turi, Aue, Mápia, Turi, Aue, Mongorongor Eu sou da comunidade de Sete Pontes, em São Gonçalo, aonde por intermédio do projeto Mama África, foi fundado um núcleo para discutir com a comunidade a importância da questão do câncer de mama. A comunidade é comunitária, cidadequista e tem um conselho comunitário de saúde que faz parte do velho compromisso que é da administratória. Eu sou de uma instituição, organização de prédios dele, do Bahia Mocadu. E também sou de casa de turismo. Eu faço já oito anos, prevenção das DSTIs. São oito anos de trabalho em parceria com o município e junto com o Crioulo agora. É a saúde da mulher. A Crioulo eu conheci em 1984, através da Zipa, me convidaram para a reunião e eu fui e me confiaram no núcleo de Mama África. E foi uma coisa também muito boa, porque eu aprendi muitas coisas. Trabalhar com as mulheres, ensinar as mulheres a fazer autoexame. Eu sou uma Itália, eu sou em Alorixá, se vocês já sabem, que Alorixá é mãe de santo, é a mesma coisa. E eu desenvolvo, trabalho na minha área mais ou menos há 20 anos. Porque nós, Alorixás, nós já promovendo saúde desde que você, vou dizer, você chega à minha casa e diz, Olha, eu estou com uma dor de cabeça, eu vou dizer, tudo bem, minha querida. Você vai te dar um chá, vou lhe dar um banho, mas daqui depois você vai ao médico. Porque nós temos essa consciência. Mas não somos xalatões. Nós temos a consciência que temos que elevá-la ao médico. Olha, mãe, então eu vou mudar tudo. Não quero tirar a forma da saúde trabalhar, eu respeito, mas vamos começar a falar de DST, vamos reunir as mulheres. Eu sou coordenadora da Paixaral da Criança, a local, sou coordenadora de comunidade, dá para mim oito anos. Então é tudo ligado à saúde. E no dia 5 eu fui chamada para estar fazendo a fiscalização, eu fui visionando toda a unidade da saúde pelo Conselho de Saúde, onde eu faço parte do Conselho de Saúde e do município. Inclusive eu tenho fotos dentro de Crioula, dessas palestras que eu faço, tá? Faço um trabalho de oito anos que eu sei dar, da cena de promoção da saúde, são oito anos que eu faço. Então, quer dizer, a comunidade já vem, a gente já vem batendo na mesma tecla. Direitos, deveres, entendeu? Nós não só temos direito, também temos os deveres. Eu não acho que posto funciona, não. Eu semana passada tentei uma consulta, porque eu estou precisando da consulta de um crime. Fui para lá, saí de casa, bem distante, vou de bicicleta, porque saí escuro de casa, quatro e pouca, para me chegar lá. Não, a única doutora que teria naquele dia de manhã e à tarde, não foi, não ia. Aí você chega lá três horas da manhã, para pegar um número, sete, oito horas da manhã, quer dizer, você fica correndo risco do lado de fora do posto, para conseguir um número, se conseguir, os funcionários vão começar a chegar, tipo, sete horas. Você chega lá seis horas da manhã, quatro horas da manhã. Chega às quatro horas, eles deixam lá quinhentas pessoas. Quando chega um certo limite, a hora que eles querem, o horário que eles querem, e também depende, não só do funcionário, que eu acho que eles também não são capacitados para atendimento público, né. Aí, olha, só vai ter dois. Acabou, depois chama o segurança. Foi igual outro dia eu discutia com a mulher, falei, você é médico? O homem, você é médico? Se você for médico, você vai me consultar. Agora que eu tenho, só estou aqui, porque eu não estou à toa. Eu não vim aqui, olha para a sua cara. Eu acho que eu tenho mais o que fazer dentro de casa, entendeu? Porque aí, igual muitas pessoas chegam lá e falam assim, o que você tem? Ah, não tem esse médico não, você procura um coxo, você procura não sei o que. A pessoa não deixa nem a pessoa falar, acho que, ah, que eu acho que para fazer isso, tinha que ter um médico na triagem. Tinha que, em vez de ser eles atendentes lá fazendo a ficha, tinha que ser um médico, fazer uma triagem. Por que o meu médico fala para mim, passou mal, não tem emergente, você vai com o banco. Eu consigo, porque eu sou persistente, eu tive que ficar duas, três horas na madrugada toda ali naquele banco, uma conta conhecida que nem o atendente já comandou a rua, a senhora piedade, que já até me conhece. O posto de saúde da nossa comunidade está vivendo um momento do seguinte, nem preventivo uma pessoa que não esteja grávida está conseguindo fazer. Só consegue se arrumar uma barreira. A gente costuma agora falar que a gente tem que engravidar para conseguir uma consulta. E só tem um ginecologista, no caso, agora acho que tem mais uma, não sei, mas também você não consegue, foi embora já, não fica. A pessoa, às vezes, não tem condição. Igual tem dia que a gente não tem nem o dia da passagem, não tem mesmo. E a distância você tem que pegar o ônibus para ir, chega lá não tem, aí tu pega o ônibus para voltar. Chega lá, não, volta para lá. Porque não tem como você andar perto, se você chegar andar perto, quando chegar lá pode ter rádio, já morreu. É quando a pessoa diz assim, mas eu estou lá em casa com a minha mãe já, em fase terminal, em São Gonçalo, não tem instituto do câncer, eu tenho que ir lá na Cruz Vermelha. Eu não tenho transporte, a prefeitura não me oferece. Eu, eu, eu não sei se eu sou muito sensível, mas isso acaba acabando comigo. Está funcionando, hora marcada, fica com marcado, quem tem cartão, matriculado, cadastrado, tenho. Agora, se perder, a hora, o dia, aí custa. Porque lá o Raspari é uma emergência, aí eu fui lá no Raxinho. Chegou lá no Raxinho, a mulher virou para mim e falou assim, primeiro estava fechado, porque os médicos deu a louca lá, ninguém foi trabalhar, assim diz o homem lá. Entendeu? Ah, tem que ir para o Raspari. Aí quando você chega no Raspari, não, tem que ir para o Raspari, entendeu? Aí eu me enfezei, xinguei um baita de um palavrão lá no estante e me botou lá para dentro. Não, essa aqui ela consegue, porque ela é muito delicada. No posto ela consegue, porque ela tem forma de barraqueira. Mas é assim que funciona. Eu consigo, eu consigo, porque eu faço um barraco mesmo. Porque eu estou no meu direito. Muitas pessoas ali chegavam no posto de saúde, não tem número, não tem isso, não tem aquilo, ficava quieta, ia para casa e ia resolver de outra forma. Tem muita gente não que faz igual a ela. Ela é tida para um barraqueiro, mas é o jeito dela. Ela chega lá, ela discute com o pessoal, ela consegue o número. A hora que ela chega, eu não faço isso. Se não tem, eu vou embora para casa, eu vou para outro lugar. Aí eu falei, mas como é que é? Não foi o médico lá de resto da serra que pediu a senhora? Encaninhou para cá? Foi. Aí quer dizer, eu esqueci de filha, eu esqueci que a filha estava sem o... Estava com o tal do nervo deslocado. Fui lá dentro de uma barraque. Aí o médico falou, olha, eu vou ceder o laudo a ela, ela vai ter que voltar. Falei, olha só, o senhor é pago pelo SUS para prestar serviço a nós usuários. Agora o senhor vai ter que dar esse raio-x a ela agora, porque se ela é do pulmão. E se o médico dela está pedindo, ela deve estar com problema sério. Então o senhor vai ter que dar agora, se não agora, daqui a pouco eu vou vim cá para a Secretaria de Saúde. Negra também, eu acredito que deve ter sido por causa disso. A senhora desde cedo lá esperando esse raio-x e sem atendimento. Você já tem uma estratégia, eu chego lá, o paciente está lá dentro. O médico está pedindo a ficha, não está nada, o paciente já veio mesmo. Para que tu consiga entrar, é a estratégia. Quando a gente quer conseguir alguma coisa, eu vou chamar a mídia, porque é a única coisa que funciona para a gente na nossa comunidade, no caso no posto. Ei, lamba, quero me acabar no sumidor, quero me acabar no sumidor. Você adentrar nas comunidades. Tornar hábito de discutir prevenção, saúde, direitos, que essas pessoas como eu têm a saúde. Quando, na verdade, tem que discutir que saúde é essa. Porque você vai discutir com a comunidade, mas você tem que mostrar uma luz no fundo do túnel. Porque não adianta eu adentrar numa comunidade, você tem que fazer de seis em seis meses o preventivo, você tem que fazer o preventivo de mamas. E aí ela pergunta, geralmente, eu sou vítima de mim. Um momento, dá a palavra. A senhora sabe aonde eu posso marcar uma mamografia? Você faz o que os políticos fazem? Sobe no púlpido, fala, fala. Teoricamente, você tem que fazer preventivo, você tem que se cuidar, você tem que se amar seu corpo. E na hora que a mulher levanta o dedinho lá, você não sabe aonde tem o mamógrafo? Ela é sério. Eu chamei a SAMU, mas falei direto com o secretário de saúde do município de Valporroxo. Ele mandou a SAMU rapidinho, não demorou nada, esse dia não demorou nada. Mas quando chegou, veio um motorista e um auxiliar de enfermagem, em vez de vir um médico. Auxiliar de enfermagem chegou, aí avaliou o cidadão que estava lá agonizando em cima da cama, e falou, ah, esse daí é um doente crônico. É um doente crônico, nós não podemos fazer nada, não dá para levar, porque é um doente crônico. Quando você passa pelo médico, o médico manda, ele já manda para um setor que diz que é alto custo. Aí aquele exame fica lá no alto custo, dois, três meses, para eles liberarem, para depois a pessoa ir fazer. Quem já está com um tumor, quando ele ser pequenininho, quando chegar a fazer esse exame, tomou, já tomou conta da mama. Eles disseram para mim que só fazia, que ali só fazia se o meu seio estivesse ensangrando, ou estivesse purgando, que é por isso, né? Aí eu voltei muito danada da vida, falei, eu quero falar com o meu médico. A atendente me falou, você não pode falar com o seu médico. Eu falei, eu posso, ela não pode, porque ela tem. Aí veio uma doutora de lá e falou, não, por que ela não pode falar com o médico dela? Ela tem o direito de falar com o médico dela. O médico vai lá, marca, você faz o exame errado. Agora, para você levar o exame e chegar ao médico, isso aí é que é o problema. A dificuldade está aí. Eu acho que o índice que for o aumento da doença está aí. Bota um montão de idosos no meio de várias pessoas com tuberculose, com não sei o que, com não sei o que lá. Se não tiver uma acompanhante, eu mesmo, muitas vezes, dava alimentação para os idosos que as enfermeiras não faziam. Não sei se não era função delas. Eu estava procurando me cuidar. Eu estava sentindo, era eu que sentia. E ele, como médico, não era eu que tinha que pedir transvaginal a ele. Não era eu que tinha que pedir ultrassom. Não era eu que tinha que pedir exame de urina, concultura, exames de sangue. Eu tenho uma pasta de sequência de transvaginal, ultrassom, entendeu? E depois eu vim me deparar com um tumor dentro do útero. E ele cometeu um erro com a minha sobrinha, entendeu? Foi fazer o primeiro preventivo da minha sobrinha e, no caso, desvigilou a minha sobrinha. E meu irmão, o meu irmão é advogado e processou e ganhou só e não conseguiu receber. Ele botou o saco de lixo que ele estava colhendo o lixo em cima da cama. E eu virei para ele e falei assim, essa cama aí que o meu irmão vai ficar, o Aristeu, o Manoel Ferreira. Aí ele ficou assim, eu falei assim, não sei se era. Aí a moça falou, é, sim, seu irmão estava aí. Aí eu falei, é, se eu não faz forma de tirar esse saco daí, senão você vai ter que ir ao teu irmão para mim. Você vai matar meu irmão de infecção. Aí depois você vai ter que ir ao outro caminho, não vai ser igual. Me chamaram porque eu tinha desmaiado novamente. Lá em cima na emergência. Aí botaram ele na cadeira, quando eu cheguei lá, já estava o médico já em cima dele. O médico, olha, o caso dele é o urologista. Tem que levar ele no urologista, no tal andar. A senhora consegue levar ele. Aí eu estava muito nervosa de ele, com medo dele desmaiar. Aí ele botaram em uma cadeira de rota. O médico, sem brincadeira nenhuma, sem obrigação dele, empurrou a cadeira do meu filho até a porta do urologista. Não é só flor, não, porque se você visitar alguns PSF, você só vê uma sala, duas horas, tá? E um médico ali muito precariamente atendendo. Agora tem outros PSFs que você tem que ver que é um show. Dentro dos PSFs, 54 PSFs, o quadro de funcionários são todos políticos. Tem pessoas que não sabem, mal sabem ler, mal sabem escrever esse aluno. Entendeu? Então, são cargos políticos. Daí a gente fiscaliza e está vendo onde estão os problemas. Agora o maior problema é a política dentro da área de saúde. Na nota tem até o tal do agente que trabalha no PSF, mas a gente não conhece de feliz de jeito nenhum. A gente não sabe quem é. É invisível, não aparece, nunca vimos. Não funciona nada lá. O município de Belpocho, aonde se faz mamografia? Vocês acharam lá uns seis locais, aonde um telefone e endereço que faz mamografia. Tudo mentira. Quando você chega lá, não tem nada disso. Eles botam na internet para poder mandar para o Ministério da Saúde, para poder receber a meta. Mas na verdade, no duro mesmo, não existe. Cada projeto que o SUS abraça é mais uma verba que vem do Ministério para aquele município. Só que o pessoal de Belpocho são mais estússicos do que a serpente. Eles abraçam o projeto, fazem a festa, convidam alguém do Ministério para vir, para filmar. E convida a gente da comunidade para botar no meio da lutaria. E depois o projeto não funciona, entendeu? A implantação é só para mostrar para o Ministério que implantou. Mas não funciona. Eu vou dar exemplo do Comitê de Morte Materna, que é um trabalho lindo, um serviço bonito. Foi implantado em Belpocho, teve um coffee bake, né? Que é coffee bake? Coisa chique, entendeu? Por parte da Prefeitura foi implantada. E ainda botaram o meu nome, que eu estaria no meio como para defender a raça negra, que a maioria das mulheres que morrem de morte materna é negra. Então eu estaria apresentando a população negra. E até hoje, já tem dois anos isso, até hoje eu pergunto. Gente, que dia que vai ter uma oficina? Ah, cada dia tem uma desculpa e não funciona o negócio. Aí ficou mesmo provado que todos os conselheiros engoliram aquilo quietinho, não falaram nada. Então ganharam uma boa pética. Diga-se de passar de rica. E o som me louvou, o som me louvou. A conferência não teve debate nenhum. Não teve debate. Foi somente o que eles quiseram mostrar, passou, passou. Se dependesse de mim, se eu fosse conselheira, eu impugnava aquela conferência e não deixava passar. Quero me acabar no sumido 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 Quero me acabar no sumidor Quando eu falo nessa humanização, nós na Baixada, uma consulta dura no mínimo dois minutos, três Sendo que nós sabemos que uma consulta médica tem que ter no mínimo vinte minutos Se essa pessoa que vai examinar, nos examinar, ele faz em três minutos ou dois minutos Isso acontece muito, é o que mais acontece Por trás dele tem alguém que obriga ele a fazer aquilo, porque bota pessoas demais para ele trabalhar Mas se ele aqui, lá na Baixada, ele atende em três minutos, cá no Rio, ele atende uns vinte minutos normais Eu vejo a diferença das mulheres grávidas, como eu acabei de falar As mulheres morrem de parto porque não teve um tratamento Ninguém bota a mão nela para saber de que posição a criança está, nem como não está Se a pressão dela está alta, se ele não está, em três minutos o que ele faz? Nada Mas o tratamento que eles dão é assim Aqui só sai essa rua com um médico, no Rio Lá em Balfogosto vai um motorista e um auxiliar que vem mais Mas é um tal do institucional, é o racismo institucional Porque no lado que moram os negros, os pobres, o SUS funciona de um jeito No lugar onde moram os ricos e os brancos, o SUS funciona de outro jeito Por que não pode acontecer isso na Baixada? Então é uma diferença Em Brasília também, uma vez nós fomos para Brasília e um dos carros que ia na nossa frente Da delegação nossa, bateu, as pessoas foram para o pronto-socorro de Brasília Aí quando eu cheguei lá em Brasília, que eu fui visitar as pessoas no pronto-socorro do congresso Eu disse, não, acho que nós estamos em outro mundo Porque aquelas macas do pronto-socorro, as macas, né? Cama não Tudo peça, o colchão tudo alto, os leixões tudo branquinhos Chega lá no hospital Iguaçu Chega no hospital Iguaçu, sabe de quem que é o leixão? É de TNT Talvez o mesmo médico, a mesma enfermeira que se trata você no privado muito bem Quando chega no público, ela te trata, ele te trata com quem você seja cachorro A gente seja cachorro Eu fui levar o meu filho na emergência, vim trazer, porque no Rocha Faria não tinha urologista Ele precisava de um urologista, vim para cá para o Sousa Guiá No centro da cidade Chego no Sousa Guiá, a minha atendente Um dia eu ainda vou voltar lá para encontrar aquela atendente Ela me disse o seguinte, olha, o caso do seu filho é DST Ela era médica no caso, estava consultando meu filho O médico não vai atender o caso do seu filho E dente, né? Tem outras situações, a cor da pele, conta muito o local onde a pessoa mora Essa pessoa está com o pé cheio de lama, porque mora em um lugar que não tem aplauso Tudo isso conta na hora de uma consulta médica Eu fiz uns três preventivos com ele e ele nunca tocou no meu seio Estava sentindo alguma coisa, uma dor na barriga, eu não botava nem a mão na barriga Eu não sei se era só olhar, ele só colhia o preventivo Entendeu? Já ouvi pessoas falando que ele tratava muito bem Eu acho que ele não gostava de mim Um médico muito antigo dentro do Madé, que eu vou dizer o nome Porque não é conveniente Ele virou para mim e falou assim para mim Eu moro numa comunidade caranguejeia de beira do rio Não é asfaltado, as pessoas são negras, todas são negras, elas sabem Então eu só ando de chinelo de dedo Do jeito que eu estou, às vezes eu saio Às vezes que eu não vim para cá, é que eu dou algum ajeitado Mas para trabalhar lá, eu trabalho do jeito que eu estou Então ele fala assim, mas eu toda hora adoro um banho, toda hora eu tomo um banho Toda hora que eu vou na aula eu tomo banho Ele virou banho e falou assim, tá Gina, vou te falar uma coisa Você é a amiga mais cheirosa que tem dentro dessa piedade Porque o resto, eu não aguento nem medicar Olha aí, o racismo dele, tá? Ele falou isso para mim Eu fiquei meio assim, eu já devei esse caso para outras pessoas Hoje ele não está mais dentro do conhecimento O médico que ele falou para meditar Minha amiga é forte Ah, tem muitos problemas Ah, eles dizem que é resistente, nós estamos resistentes Vai, vai, pode ir para casa Eu falo para sempre que eu falo, pode ir para casa Minha amiga é forte Agora a branca estava desmaiada Eu sou discriminada em muitos Primeiro, porque esse ator aqui Você não sabe o que é, se é branco, se é branco, se é branco, se é pequeno Eu sei quem eu sou Mas atrapalha Mulher de santo tem que ser negra Entende? Porque é negro eu não quero Então eles ficam assim, não sabem se me recebe Não sabem se não me recebe Se as pessoas fossem tratadas como seres humanos Todos seriam iguais Descriminação só Nós somos discriminados todos os dias, né? Todos os dias Alguma coisa acontece É somente observar Eu já passei em mim Ei, ei, cobi cara E o bambi Tuara o ação seu atum Tom era cobi cara Tuka tunda Dona Maria de Ouro Viola bonita Não vai na frente Chora, chora, chora só Chora, chora, chora só Ei, ei, cobi cara E o bambi Tuara o ação seu atum Tom era cobi cara Tuka tunda Dona Maria de Ouro Viola bonita Não vai na frente Chora, chora, chora só 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 O posto de Gampo Rocha aconteceu o mês passado Uma pessoa chegar com dor de cabeça O médico verificar a pressão E a pessoa está com 19, não sei quanto De pressão E ele brigava com ela Da máscara negra Brigava com ela Dizia, olha, você é uma Intervence preimosa Você é relaxada Vai procurar a emergência A emergência A emergência É um hospital O hospital municipal de Belfourojo Que ficava, se tivesse condução A 40 minutos E ela, a mulher não tinha dinheiro Falei acompanhar duas condução Põe o ônibus Saltou, põe o ônibus Saltou da Kombi Saltou da Kombi Ia viajar Mais uns 20 minutos a pé Pra chegar Aí, nesse dia Eu ia pro conselho Quando eu cheguei Eu falei pra Eu levei ela devagarzinho Na emergência Com muito medo Que ela até caísse Perto de mim Levei ela devagarzinho Na emergência E entrei pro conselho Falei, se não te atenderam E você me chama Que eu vem cá Aí, quando cheguei no conselho Pedi a palavra Eu me perguntei Pra secretária Agora ela não é mais secretária Mas é o vice dela Que é o secretário Fechou a mesma Mudou nada Então, eu perguntei assim Olha, eu queria saber de vocês Quanto uma pessoa Tá com uma pressão De tanto por tanto Qual a indicação de vocês? Qual a indicação de vocês? Qual a indicação Que faça os primeiros atendimentos? Por quê? Que as pessoas de Belfourojo Têm que ser tratadas assim? Aí, eu tive aquele silêncio Na plateia Ninguém me respondeu nada Aí eu falei Olha, espero que isso Não aconteça mais Porque se acontecer Eu vou ter que falar Com o Ministério da Saúde Então Eu acho que o próprio sistema Ele tem o dever De investigar o sistema Pra ele saber Quem tá atuando Dentro desse sistema Eu me tratava com ele Na reumatologia Mas eu vi ele se comportar Com outras pessoas Também mal Aí teve uma vez Que ele virou pra mim Eu disse assim Até quando o senhor Vai tá me dando Paracetamol? Se eu já cansei Eu já cansei De dizer ao senhor Que agride Minha hérnia de hiato Meu agapilório Minha úlcera Que eu tenho Eu tenho o estômago Todo estragado Eu não posso comer Determinadas coisas Entendeu? Aí ele foi Disse assim Que que a senhora Quer que eu Ospera comigo Que que a senhora Quer que eu faça Procura perder Uns trinta quilos Eu falei O senhor chegou aqui Nesse hospital Há dois anos O senhor nem sabia Onde banhava Os receituários Eu que lhe ensinei Onde era Porque aqui dentro Eu ando Desde abril De sessenta e sete Eu Eu aqui dentro Então Eu fui as primeiras O senhor me atender Aí eu falei pra ele Eu não quero imaginar Que o senhor Esteja fazendo Discriminação Da minha pessoa Porque o senhor Vai ver Como o senhor Arrumar Um prego No seu sapato Eu vou Passar a observar O senhor Chegando lá A Regina Entra Pra ser atendida A família da Regina E o cidadão O médico Aquela criatura Ela É hipertensa Ela é uma senhora De sessenta anos Né E nem colocou A mão na Regina Ele não quis saber de nada Ah tá bom Você toma aqui uma de pirona Que vai passar sua dor de cabeça Ela voltou rápido Me falei Criatura Você já foi minha filha? Eu já mãe Ele disse pra mim tomar uma de pirona Eu falei Vem cá Ele tirou sua pressão? Não mãe O que que ele fez? Ele examinou? Não mãe Falei Ah é então vamos lá Não mãe Pelo modelo Vamos sim Falei com licença Doutor Só pode me dar licença Por favor Veja bem Esta senhora que se encorrega A tinta do corpo dela Não vai sair no seu Só pode ficar tranquilo Entendeu? Porque por E cortar Tudo a mesma coisa Você não tenha medo não Só faça o favor De sentá-la de novo Consultá-la Que eu vou ficar aqui aguardando Porque caso contrário Eu vou ao diretor do hospital Tá combinado? Ele perfeitamente pegou o Regina Fez tudo em Regina Regina estava com 22 de pressão 22 22 de pressão E se eu trago aquela criatura pra casa? Como é que fica? Mas é negra Carne negra e carne barata Pode morrer Na discriminação religiosa Porque ou eu ando com as minhas pulseiras Ou ando com uma ponta no pescoço Ou com um turbante Depende, né? Do dia E se você se arruma de uma ponta ou de outra Que eu normalmente ando com as minhas pulseiras Ou uma ponta muito fininha Que eu usei para ver a roupa Eu fui ser atendida Quando eu precisei tirar a blusa A cidadã que estava me atendendo Se diz enfermeira Não sei se técnica agora é enfermeira Agora é uma confusão, né? Pra mim ela não é nada Ela não sei nem o que ela tinha que estar fazendo Ela disse assim pra mim Olha só, tira isso daí, ó Eu falei, o quê? Isso aí? Eu falei, mas o que é isso aí? Essas coisas aí que vocês usam Eu falei, ah, é, né? Aquela que você já usou, né? Já botou bastante ebola Pra roubar o marido dos outros? Ah, você conhece bem, né? Só que eu vou ficar com isso aqui, querida Porque o que eu vou fazer Não preciso tirar Ela vai continuar Porque o padre vai debatindo, né? Então eu fui com o meu turbante Com a minha conta Que é assim que eu ando, né? Então eu fui lá Pra conversar com o diretor Uma vez, ele não me recebeu Duas vezes Ele não me recebeu Três vezes Nada Quatro Mas eu não desisto Principalmente com religião de matriz africana Você não tem noção O que nós passamos Porque todos podem ir Podem rezar Podem levar a bíblia Pode botar ao lado da cabeceira Agora sim você pega Uma pulseira Uma conta sua Ponta que eu diria Se você não sabe que é Ao lado Pronto Ali é o tribofu Que tá ali Ninguém quer entrar na enfermaria Ninguém quer mais nada com você É impre... Olha, é deprimente Eu continuo brigando por causa disso E só vou parar de falar Quando eu manjar Me fizer eu morrer Porque enquanto eu tiver fala Eu vou falar é muito Porque eu não aceito um negócio desse E ainda diz que o Estado é laico Imagina se não fosse O racismo institucional É o racismo da instituição Porque em um local O SUS funciona de um jeito E no outro local Funciona Que o racismo É o lado dos negros O lado dos pobres O mesmo SUS funciona precariamente Pessimamente Eu respeito muito O pior Estado da pessoa Pra mim não interessa Se eu tô lá no final da fila Se eu tô a primeira Se chegar Eu não reclamo Tem muita gente que reclama Não reclama Porque eu acho que é justo Se a pessoa tá precisando mais Do que o meu filho Nada mais justo Do que a pessoa ceder Né? Ter o direito Eu acho que a pessoa Se tiver chegar num estado pior Claro, né? Ou um idoso Eu respeito muito idoso Mais até que criança Idoso pra mim Tem que ter... Primeiro Eu fui levar meu marido Fui lá porque eu conheci Paguei uma consulta pra ele Com um médico Por uma sorte de Deus Esse médico Ficou com o diagnóstico dele Ficou em dúvida Telefonou com uma amiga dele Que por acaso Estava no carro em Chagas Ele pediu pra ela olhar ele Eu fui lá Entendeu? Chegou lá Foi atendida como se fosse um Estudado particular Porque eles eram um colega Fazendo um favor pro outro O que que aconteceu? Eu fui lá e eu tava vendo Um outro médico Que tava lá atendendo Chegou na fila E falou pro homem assim Olha, eu só atendo quem estiver Com um tiro Ou então já tiver Pra dar um atestado de óbito Eu escutei o médico falar isso Que eu achei isso absurdo E sabe o que que ele fez? Entrou na sala, levantou e subiu Vou beber um cafezinho É o QI Quem indica Se é parente de um funcionário Prioridade Tem 20 números Tem 20 números Provavelmente uns 15 14, 15 Vão ser dados pra todo mundo Quem estiver pior ali Quem pegou Quem está na fila De meia Não sei o que E alguns são guardados Que a gente sabe Que se chegar um tio Um primo Não sei o que lá De um funcionário ali Sempre tem um Você já viu na fila Pra você dormir E não ser a primeira Aí você já dormiu na fila Aconteceu isso lá E chegar na hora Você foi a quarta Da fila Do dentiche E daqui a pouco Chegou aquela garotinha Ela ficou topado, né? Eu percebo que as minhas companheiras Mudaram bastante Elas Porque elas já tinham Um funcionamento delas, né? Simplesmente as palestras Para despertar Faz o conhecer A incentiva Ela é em busca Então não estou percebendo Eu fico muito feliz Quando elas chegam Ah, mãe Eu fui sim Olha, aconteceu isso Mas eu não fiquei assim, não Eu fui lá E falei Eu falo isso mesmo Que a parmaizena junta Vamos lá Eu dou o maior apoio Eu acho Que tem que ser assim E elas mudaram Porque a humanização Do SUS Nós estamos aguardando Desde o vigilante Porque o problema começa ali Ele já pensa que o CRM está lacrado ao peito dele Ele já começa a te despachar na porta Você não consegue ali nem chegar atendente Ele já te despacha daqui Eu acho que o usuário está mais alerto Inclusive, antes de ontem Lá na comunidade onde eu moro E uma coordenadora de PSF Que foi uma sua Da comunidade É assim que funciona lá Por quê? Ela era uma das reuniões Ela falou lá Onde perdia Falou para a comunidade Que a prefeita Não precisava de votos Da piedade Nem que eu nunca vejo Porque era um povo fedido E maltratado E eu passei lá a noite Pra ter Porque PSF 24 horas E fui tentar saber O que aconteceu Na casa das pessoas Não só com o Conselho Mas como também liderança local Aí eu já estava com uma Eu estou com um baixo assinado De cento e poucas pessoas Desde o ano passado Pra tirar ela do PSF A gente que sabe Que lê o Estatuto da Assistência Social A gente sabe tudo Que ela pode fazer E quem não sabe Dizer Ela não pode fazer nada mesmo Ela é ir embora É assim que eles querem o povo Isso aí pode ler Uma vez Uma Aquele ventre virou pra mim E disse assim Eu não posso Nós vim daqui De graça De graça De Estou cheio de abuso Mas aí eu já estava assim Mas eu já trabalhava assim Eu já trabalhava assim Eu não sei 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 É até assunto pra dar essa gente Não Você tem assunto Não sei Você não sabe Você está aí Com o meu imposto Com o imposto Com o meu marido Com o imposto Com o meu filho Com o imposto de todo mundo Você por favor quer me tratar com respeito? Essa semana passada Nós tivemos reunião O sindicato das professoras E aí A coordenadora lá falou É o meu partido apolando de tal Eu disse O meu partido aqui dentro É o partido de uma pessoa Que está perdendo as amigas todas Com câncer Que já não tem mais nem quem visitar Quando sai da igreja pela manhã De tanto incomodar Lá no imposto de saúde Que eu incomodo bastante Não é Conceição? Nós sabemos incomodar Eles me chamaram Pra participar da reunião Do conselho distrital de saúde E eu vou à reunião Não falta uma Não posso faltar Toda terceira quarta Eu estou lá linda De turbante E eu faço questão Que diga que a mãe Tânia está aí Porque a Tânia Cristina É outra coisa Nós Com esse trabalho Que nós fazemos Nós somos o que? Parceiros Só que pra gente Não adianta nada O posto não funciona Então a gente ser parceiro No caso Na nossa comunidade Só ajuda A diretora do posto Quando ela precisa Achar alguém Na nossa comunidade Usa gente Pra ser a ponte Pra chegar lá E eu participava Das reuniões do conselho Mas enchi minha paciência Não vou mais Porque eu vou lá Pra ficar assistindo Escutando o pessoal Discutir As coisas que estão acontecendo Sempre todas As reuniões E não resolvem nada Então eu falei Eu não vou mais Só vou se eu puder falar Você não pode falar Não Não tem voz Não tem voz Não tem voz Não tem voz Tem que fazer algumas coisas Para o tempo Eu chego no conselho Eu brigo Pelo funcionamento Do posto E eu converso com as mulheres Para saber que está funcionando E que está funcionando O posto da minha comunidade funciona Tem que levantar cedo Pegar a fila Mas funciona Se não tiver Se não tiver Eu vou na reunião Do conselho E faço com que funcione Eles não querem Que a gente favorece Porque eles não incomodam muito Eu falo muito Eu brigo Eu interajo Porque eu quero funcionando legal Porque a criação do PSF Entrou no Brasil Através do governador de Niterói Roberto Sendeira Trazido de Cuba Que era para ter um trabalho De referência e contra-referência Para ver se o sistema de saúde em si Desinchava Porque as coisas menos complexas Passariam a ser atendidas nos PSF Então em alguns lugares Eles funcionam de forma diferenciada A gente colocou para o cara Que estava fazendo a proposta Que é médico do município A gente queria um posto de saúde Mas não atuando como os SUS da vida As pessoas dormindo Sendo estupradas na fila Banhando tuberculose no sereno Nós queríamos um postinho de saúde Onde a comunidade fosse agendada Referenciada E contra-referenciada Porque sendo pessoa da comunidade Para onde ela fosse referenciada A gente queria saber o destino Desse jeito a comunidade aceitava o custo Então os PSF A proposta dele é para essa mesmo Referência e contra-referência Agora quem muda esse sistema Que ela colocou ali É a gente brigando Nós não queremos um postinho Para eu chegar aqui e dizer para o senhor Eu estou com uma dor aqui O senhor me dá um papel Me mandou lá para o quinto do inferno Não, eu vou voltar para cá Porque eu moro aqui Nós vamos nos agarrar aqui nesse postinho Certo? É a questão da referência e da contra-referência Porque eu faço dois dias Dois dias de fiscalização Nesse entorno dos 54 PSF O único que eu estou com problema são três PSFs As comunidades que não estão visitando as casas Mas está funcionando Se não fosse esse problema de pedir votos E o Instituto Eleitor Nós estaremos juntos Já quiseram tirar a nossa cardiologista Que está quase três anos na comunidade A comunidade se juntou Foi lá na Secretaria de Saúde E não deixou movimentá-la de lá não Tirá-la de lá não E ela está lá até hoje Quer dizer, quem manda na realidade É o povo que tem sua força Eu nunca tive plano de saúde Porque eu faço o SUS funcionar O Cumbiou é Dauê no calungá O Cumbiou é Dondaranjá O Cumbiou é Dondaranjá O Cumbiou é Dondaranjá Amém.